Natal chegando e quem não adotou uma cartinha do Papai Noel dos Correios ainda dá tempo. A campanha foi prorrogada até o dia 20 de dezembro. Procure uma agência dos Correios, adote uma cartinha e faça a felicidade de uma criança. Das 237 mil cartas recebidas, apenas 134 mil encontraram um padrinho. Participe, você também pode fazer a alegria de um pequenino pela internet. Basta acessar o blog Noel.